o moto g7 play cara é uma dica aí né para quem tá precisando trocar o botão aqui do moto g7 play volume power cara ele é interno em olha aqui ó o flex onde ele sai aqui tá vendo ele passa por trás melhor por baixo né e entra na carcaça lá quer ver só eu tirei a frontal aqui com o aro acho que tá saindo a frontal aqui vamos ver se dá pra mostrar isso eu nem aqueci ela porque então assim você tá pesquisando aí como trocar o botão do moto g7 play olha só o segredinho aqui ó ó tá debaixo dessa película aqui ó então você tem que tirar a tela em ó tá vendo flex aqui ó ele encaixado por dentro passa por trás da da frontal e sai aqui atrás então muito cuidado na hora de dar orçamento tá você falar lá por trás beleza tem acesso lá eu troco esse botão aí cara você tem que tirar a tela beleza para você ter uma ideia como pensa comprar uma frontal com aro e colocar para não ter dor de cabeça gostou da dica aí dá um joinha se inscreve no nosso canal que aqui sempre tem novidade há um detalhe ele abre a tampa traseira né por trás cuidado com flex você vai tirar a tampa traseira tirou se for trocar frontal você vai tirar a bateria para poder retirar o flex aqui ó esse aqui é o flex que interliga a parte inferior a superior né o conector aqui aí tem a placa que vamos que vamos beleza gostou dá um joinha se inscreve nosso canal que aqui sempre tem novidade e valeu opa deixando aqui para você também dois vídeos especiais aqui no nosso canal aproveita corre lá para assistir mais um junto com a gente beleza e se gostar deixa o seu like e não se esquece de se inscrever até o próximo e valeu o e o e e